Gente, olha a cor do meu olho, olha lá, parece a Maria Marroa quando vai virar onça Nossa, olha isso Acabei de chegar, gente do céu, tô moído, moído, esvairido e sucumbido Mas graças a Deus deu tudo certo, todos os exames que precisava fazer, passar pelo médico, consulta Foi feito tudo, fubá do céu, me atenderam super bem lá Agora é só esperar pra ver como que vai fazer calento Olha, tô até barbudo, mas tô com uma fome, uma fome, o Gleice tá aqui também, ó, tava esperando eu aqui Tô tendo falecida já Diz que foi no shopping Foi no shopping, dá o ar da graça ver meu amigo, tô tendo falecido, ó, tanto que eu andei Enquanto ela ficou lá fazendo, eu fui andar Ai, parece uma sereiona na cama, o baita do rabo da sereiona Linda, finíssima, albina Agora eu pedi comida pra nós, eu não comi, hoje a única coisa que eu comi foi aquele salgadinho, aquela hora que eu mostrei pra vocês Mas tô com fome, fome, fome Eu falei assim, ai, já que tá aqui em Sorocaba, já que já tá se enfiando por meio de dívida, né Pedi comida japonesa Que não tem na minha cidade, eu vou aproveitar e comer aqui, roi e feijão tem lá em casa Comer comida japonesa agora pra ver, eu pedi pelo iFood, me senti a risadora Regina Que a pouco chega Fim, não vai tá gente que vai comer de rashi, querida Que eu nunca comi de rashi na minha vida Vou comer com pauzinho hoje Qualquer coisa liga lá na portaria, viu Tem caneta? Traga quatro, duas pra cada mão aqui A moça chega com uma bica e quatro cores, né Se não souber como é, é só espetar que nem espetinho Querida, na hora da fome pega até com o pé Que nem macaco come Chegou aqui, gente do céu Olha o tamanhinho, olha o tamanho da minha mão perto desse negócio Tamanho de um babalú Mas tá bom, pelo menos vai matar a fome, a fome não, a vontade, né A fome não mata É, fome a gente mata se comer um canhão dessa vez, né Mas matar a vontade vai dar pra matar Já, são que esse negócio é pequeno e vem pouco Porque, olha, dá vontade de comer uma passeada Pois vocês acreditam que aquela comida japonesa não me matou a fome? Tá quase na hora de passar Pantanal, me viajou uma marroa Eu falei pro Gleice, eu preciso comer Daí nós saímos ali fora procurar alguma coisa Morrendo de medo de ser roubada, né Já passam os malandros e falam assim Ah, Elza vai gritar agora Mas daí o regaço tava aberto Peguei uma coxinha lá no regaço mesmo Um monte de coxinha, baratinho, gente Imagina 1,50 uma coxinha Falei assim, ah, eu vou pegar aqui mesmo Olha lá que pititica, belezinha Hum, calabresa 7,15 agora Acordei umas 7, 7, acho que 7 horas eu tava acordado já Dormi, mas dormi, mas virei pra lá e virei pra cá O colchão é meio duro A gente sente saudade do travesseiro da gente, do colchão da gente Dos ácaros, da purga e dos carrapatos da gente, né? Tudo faz diferença Ó, o Gleice já acordou também, ó Bom dia, boa naceira, catuxa Boa naceira, cataxa Ai, mano, eu tô sentindo um cheiro de café Que é café da manhã de graça, né? Tô sentindo um cheiro que vocês nem imaginam Já já eu vou mostrar pra vocês como que é o café da manhã Só tem que pentear o cabelo, tirar a remela e descer lá Pronto, já estamos se arrumados Esqueci de trazer o creme pra passar no meu cabelo Gente do céu, vai armar A sorte que o Gleice tem um laque Ele emprestou pra mim É, porque tem que arrumar a juba, né? Senão a gente fica feia Quando eu passei laqueia no cabelo assim Os piões ficam até assim, ó Duro, seco, esturricado Pernambu, eu vou descer lá tomar café Que diz que é um café da manhã maravilhoso Quero comer tudo que eu tiver vontade Tudo que eu tiver direito O cara, não é carcereiro, como fala? O homem que trabalha no hotel A gente que é acostumado a ser presa, né? Acostumou com cada palavra O bagalão que pega a bagagem O bagageiro Como que chama o homem que trabalha no hotel? O homem que trabalha no hotel Quero que ele me traga de carrinho de mão aqui O concierre Quero que eu não sei nem onde que é Hã? Tu me lembrana? Olha, a pessoa já até, como fala? Já tirou o cabelo de vlog Que eu morro de fome já cedo Ai, meu Deus do céu Tomara que tenha frutas, biscoitos Coisas finas e chicas Pães Chega lá, é um pouco margarina seco, né? Engula com gosto, se quiser Com copinha de água Que nem dá no hospital Ai, delícia andar de elevador, né? Me sinto a Isadora Regina Olha vocês ali, ó Quer ver como eu gravo? É desse jeito Ai, olha ali as coisas que tem ali Eu vou passar assim como quem não quer nada Pra turma não perceber Que, né? Que é uma caipirice Olha, belezinha, gente Uns pãozinhos Tem pão de queijo Olha, essa rosquinha Que não sei do que que é Mas eu vou saber daqui a pouco Abriu a cumbuca Abra aquela outra cumbuca, vai ver? Ai, pão de queijo com ovos Jamais que eu vou vir aqui pra comer ovo, né, querida? Mas nunca nesse Brasil Olha, até roi doce aqui Eu vou comer roi doce depois Olha, preso de mussarela Colocar um pouquinho no bolso pra levar depois Também lá pro quarto Olha, peguei um pouco de cada coisa aqui, gente do céu Eu gosto de variedade O Grace também pegou um pouco de cada coisa Que pobre que se preze Gosta de variedade, né? Suco de laranja Não vou beber leite Quando soube zerro Chega a empinar o dedinho, diz que Tocar suco pra ajudar a rodar, né? Pra não entalar o pão aqui no meio da garganta, né? Ficar igual Adão Quando Deus pegou ele comendo a maçã Falou assim Adão, ele tava com a maçã entalada na garganta aqui, ó Por isso que nós temos esse negócio É, diz que é por causa disso que nós temos esse negócio aqui Porque Deus pegou Adão com a maçã no meio da garganta Ele foi pra prender como cacique Vocês que é homem Vai ter esse negócio agora aqui pra sempre Tá indo pra segunda rodada agora aqui Peguei mais um pouco dessas coisas, olha lá Diz que eu tava pegando presunto Quando eu fui perceber Eu tava pegando a mortadela Mas eu pinchei na hora Falei, credo Imagina, vim tão longe pra comer a mortadela Ainda mais eu que passei mal aquele dia, né? Agora a vez do pãozinho doce, né? Que eu também mereço Ai, que vontade de ir lá comer mais alguma coisa E a vergonha de ir a terceira vez O Glenn disse que ele não sabe Se aguenta mais alguma coisa Eu falei pra ele com jeitinho, querida Bem organizado, cabe Mostrar aqui pra vocês, gente A hora que sai do restaurante Lá atrás do restaurante vai estar escuro Não dá pra vocês verem Mas daí aqui Tem... Se você tiver com dor de barriga Tem capim, você tá mastigando, né? E tem os prédios lá em cima, ó Ai, eu sou doido Por causa de uma flor dessa lá na minha sala Olha que linda Bem no canto Ai, que delícia Satisfeitos Gente, dá vontade de ter dois buchos pra comer tudo de novo Ai, que delícia Ai, eu sinto menos gorda Você só come fruta Ai, menos gorda A pessoa só com um lado do quadril Ela apertou um monte de número lá Um, dois, três Três Ai, que delícia Comir vai comer que nem uma égua Ai Ai Meu Deus Eu tô que nem a Maria Marroa Quando for ganhar a Juma É só empurrar Olha outra Que situação Ai, tô cheia Se tivesse mais um bucho Eu comia de novo Já enchi dois Voltou satisfeita Linda Linda de uma rainha Ai, Elizabeth terceira Segunda, querida Terceira é ela Amanhã eu quero ir tomar café Mas eu quero ir com uma mochila, querida Quero levar duas tapu-air Quero encher essa tapu-air Pôr na mochila Vai ser uma pra almoço Outra pra janta Esqueceu da terceira Que é do café da tarde Mas bem pequenininha assim Só pra não dizer, né Eu quero descer lá pra baixo Voltar que nem uma mascate pra cima Cheio de encomenda Vou levar minha bolsinha O povo vai pensar que eu tô vendendo a Mary Kay Mas é comida que eu tô trazendo Ai, o contrabando de comida Aquilo dentro do hotel Linda Comer dentro do quarto Sentado e deitado na cama Agora que nós saímos pra dar uma vortinha Gente do céu Dar umas olhadas na loja Já tô com o pulso cheio Agora é só esperar o almoço Só não comer mais por vergonha do povo que tava do lado Nossa, mas é uma delícia, né? Olha, se eu tivesse um café da manhã desse Todos os dias Eu guardava duas roupas por semana Gente, olha a igreja que bonita Coisa mais linda O Grace não pode chegar muito perto Porque senão ele cai na porta da igreja E você vai ser abençoada, querida Você vai pro céu Amém O céu da boca de algum beudo Glória a Deus Aleluia Macumba Saravá Aqui tá tendo uma feirinha Não sei Vou mostrar pra vocês Meio por ciminho A turma tá tudo vendendo E logo ali tem a loja do Marquinho Vamos ali falar um oi pra ele Minha mãe sorrõeu tanto com uma chinela dessa Que tem até hoje vergonha nas costas Cinto, chinelo Tudo pra você poder estar educando a sua criança As bolsinhas Aquelas bolsinhas de tia Aquelas bolsinhas de tia Que vai na feira comprar verdura De madrugada De madrugada, querida Não é verdura que sua tia tá comprando, não É outra coisa Guardanapo Uma belezinha De nada Olha a camiseta Olha as bonequinhas, gente Que belezinha Uma mais fofinha com a outra Dá vontade de levar tudo, né Os apetreços Olha esse que mimo Dá coragem por a mão Olha esse trabalho, gente Que coisa mais linda A mãe se vê ficar louca Sorte que ela não tá aqui A gente ia fazer eu levar pra ela Olha que belezinha, gente do céu Todos esses negócios aqui Isso daqui é pra você estar servindo um chá Um café Pra as pessoas que você gosta Esse menorzinho é pra visita indesejada Daí você põe só uma gotinha Que pra ela beber E sumir de perto do céu Mas vai Só pra sentir o cheiro É só pra dizer que não serviu, né Só pra sentir o cheiro Ó, você vê o tamanho Em relação com a minha mão Você vê o tamanho Mas é tudo bonitinho Zé do céu Há pessoas que sejam bem-vindas As mais ou menos As indesejadas E a que nem era pra ter vindo Ó, é pra você que gosta de cachaça, querida Olha que belezinha As peteca Se vocês brincavam de peteca Quando vocês eram criança Um beijo pro asilo que vocês vivem Ai, que bonito Gente, se a mãe viesse aqui Ela ia sair daqui com o carrinho de mão Levando quase tudo O Batman A Maria Maravilha O Chaves Ai, bonita As Annabelle Feito com o cabelo de gente humana Olha que belezinha É melhor que o meu cabelo Tá vendo só? Olha lá A boneca se mexe, gente do céu Meu Deus É o bebezinho Tem fraldinha pra trocar Olha lá Diz que tem fralda Se mexe tudo Igual a mamãe Dá tchau, filha Diz que é super natural Ela se mexer de madrugada Mas basta dois pais nossos Um Ave Maria Que ela para com isso Ai, mas é uma belezinha Gente, olha o cabelo Dessa boneca Melhor que o da gente Pode pôr chapinho Fazer chapinho e secador Porque é pra nós Esse cabelo Não é pra nós Gente, chapinho e secador No cabelo da boneca Olha o que eu falei Da boneca Que se mexe de noite A mulher chegou a fazer O nome do pai Ela rezou três pais nossos Duas Ave Maria E um Glória a Deus ali, querida A mulher ficou desconjurada Olha o que eu falei Tem que achar A loja do Marquinho agora Você falou que é a loja Que é cheia de bexiga Mas já vai achar ele Não é Covid Vou ver se é ali É bom agora de manhã Que se a gente pegar Alguma coisa da loja E sair correndo Dá tempo Que ela não tromba muita gente Achei, gente Achei a loja Que o Marquinho está Tudo bom? Como você está? Tudo bem Olha o que eu achei Aqui dentro da loja Dá licença, gente Olá Olha, gente Vou falar pra vocês Hoje vai ser um inferno Minha vida Tenho certeza Agora que eu estou vendo O Marquinho, gente do céu Agora mesmo Eu estou perto De quem está trabalhando aqui Olha, ele escolheu Eu não quis ficar em casa Porque eu não quis Não é, gente do céu É como o Marquinho Está trabalhando Como eu vou ficar Dentro da casa dele Está trabalhando Tudo lá Eu preferi não atrapalhar Por vir aqui perto Para encarniçar mais rápido Olha, gente Estava falando aqui Para o Fubá agora Que ele foi no melhor hospital Hospital referência Sabe o que é referência? Um hospital que você está Lá do outro estado Eles mandam os pacientes E ir para cá É o melhor hospital O oftalmológico de Sorocaba Só implanta olhos azuis Só Olha, eu vou lá para vocês Você vai ver como ele vai Voltar a enxergar Com certeza A pessoa que fez isso por ele Mandou ele no melhor lugar Com certeza Deixei o Marquinho Trabalhando lá, gente Agora eu vou ver Se eu acho uma blusa Para mim Eu estou precisando Uma blusa preta básica Eu vou ver se eu acho Mas viemos garimpar No meio dessas lojas aqui Porque o preço É de 10 a 20 reais Dizem que aqui É tudo barato Uma piscicha Então eu vou Eu odeio de achar Uma blusa para mim E se você for uma boa atriz Chorar Dá mais desconto ainda E a atriz É com ela mesmo Ajuda ela a paz Oh my god Vou virar onça também Você não vira onça Porque você vira outro bicho Vira gibóia Essa gibóia Vem com a capivara no busto Né, meu amor Gente, encontrei uma brusa Linda, linda, linda Do jeito que eu estava procurando Aqui Nossa, que bonita que tem você Olha, é essa daqui Que eu estou querendo A moça foi procurar Ela tem uma P Porque eu emagreci Que eu peguei vermes esse mês Mentira Eu achei linda, gente Essa mania é tão caro Não sei porque as coisas Tem que secar de jeito Entrei aqui da loja de cosméticos Agora Peguei um shampoozinho Para mim E daí a gente passa Esse shampoo de hotel O cabelo da gente Fica esturricado, né E a gente já não tem O cabelo bom O pouco de cabelo que eu tenho Está caindo Eu vou passar qualquer shampoo O pouco de jeito que fica Aproveitei Já peguei um Listerine também Para a boca não ficar cheirando Tábua de chiqueiro Por meio da rua, né E o Gleice está lá fumando O sacizão foi pitá Estamos no meio da praça Aqui que tem canhão Gente do céu E eu não estou falando Dessa menina aqui Esse canhão É outro canhão É outro tipo de canhão Não eu Gente, vocês já viram Um canhão assim? Nunca tinha visto Ai, que belo É um príncipe que está mostrando aqui Olha, gente É brincadeira Olha o canhão mesmo Bonito mesmo Que é bonito Quer dizer Se é que a gente não pode falar Que é bonito Uma coisa desse Que serviu para a guerra, né Imagina Esse separado do útero Olha, aqui tem outro canhão Olha que legal A gente nunca viu essas coisas Ali tem o homem Acho que é o homem Que usava o canhão, né Não sei quem que é esse Estamos dentro da loja De um real agora Aqui, gente do céu Vocês não sabem Que eu acabei de encontrar Com esse aqui Eu já fiquei milhão de belda Na rua aqui em Sorocaba É aquele tipo de bebida Que devia vir com a Neusaldina grudada Gente do céu Qual engoli meu pivô Aqui no meio da loja Como está caro o ovo da Páscoa, né Vou dar uma dica para vocês aqui Uma dica fiel, gente do céu Espera passar Não compre o ovo da Páscoa agora Espere baixar Eu, por exemplo Estou comprando panetone agora Está seco, estou ricado Está até verde Está Mas baixou o preço Estou aqui agora para comer O Marquinho trouxe no restaurante Para comer à vontade À vontade À vontade De tonal Trouxe a minha amiga aqui Que vai me ajudar Com a minha vontade Eu tenho três buchos Para encher Três, mostrando o quarto Olha o meu prato Que bonito, gente do céu Olha lá o do Marquinho E o do Gleits Gente, eu estou até com Tremeteira de fome Uma delícia comida aqui Essa carne de fiada Aqui é bom para quem não tem dente Está com o lote vago Nossa, mas comi Comi Mas comi que nem uma cadela Fez que delícia Que delícia que estava Gente, eu comi carne de raio Eu não sabia que dava Para comer aquele bicho Eu comi que nem uma jibóia Oi, tudo bem? Ai, obrigado Meu Deus do céu Posso tirar uma foto de você? Posso? Nossa, que foto Obrigado